Música Não existia uma feira propriamente dita do mercado O mercado de bike era sempre inserido em outras feiras Música Há seis anos atrás a gente começou a primeira bike reaction no Brasil com apenas 16 estandes Já chegamos agora na sexta edição com 130 expositores Na média total desses seis anos já passaram as 200 empresas pelo evento A gente teve pelo menos 60 empresas que ficaram de fora porque não tinha espaço aqui Música Então agora mais do que nunca o mercado está consolidado com a Bike Expo Brasil Música 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 A RC Bikes está estreando aqui na feira É a primeira vez que ela é apresentada ao público em geral E o conceito da RC Bikes foi trazer um novo desafio para o mercado De uma bike feita, uma marca brasileira feita por ciclistas para ciclistas Os três são apaixonados por bicicletas E assim o nosso prazer é conseguir ver uma marca brasileira Ser tão importante e conquistar tantos títulos como qualquer outra marca no mundo Um produto como a bicicleta ela tem de ter um envolvimento e know-how e uma paixão A gente está fazendo bikes que funcionam Não só que sejam bikes de corrida mas que funcionam Que elas funcionem para passear Que elas funcionem para fazer uma K-Pep Tube 2 Que elas funcionem para ganhar o título mundial que o meu Abraão ganhou E eu tenho prazer em andar com a bicicleta da RC E os nossos atletas têm prazer A gente tem Speed, Mountain Bike e Urbana Pode não gastar o dinheiro todo nas férias dentro de novo Para comprar uma bike nova é uma RC Uma RC 29, uma RC TAC Trail, uma RC The Road A Merida pra esse ano de 2012 Ela apostou bastante numa linha bem extensa Trazendo 10 modelos Principalmente focando agora na tendência que é o Aro 29 Pra mostrar um modelo pra vocês A Big Nine 500 Ela tem todo um visual de uma bicicleta a nível profissional Porém é uma bicicleta de preço médio E já trazendo as características de 30 velocidades Ela é uma bicicleta que tende a ser um best-seller Porque ela é montada com um Shimano Deoric Os pneus são uma marca alemã chamada Schwab Também assim sinônimos de qualidade e referência Uma suspensão hidráulica da SR Santur Com trava no guidão Evita aquele movimento que você tem que ter De buscar a trava na cabeça do garfo Nada melhor também do que um freio a disco hidráulico Pra segurar a bronca na hora que você precisa parar E o quadro que realmente foi totalmente redesenhado Mantendo os padrões de altura de pé de vela Pra manter o centro de gravidade mais baixo Aproveitando até o próprio sinônimo das rodas grandes Que também vão te dar maior performance em terrenos até esburacados ou coisa assim E voltando um pouquinho pro ciclismo de estrada Também um lançamento que são as novas bicicletas de Speed Com o novo quadro Reacto Ela é um quadro de carbono, nano-carbon Vamos assim dizer que traz todo um conceito de rigidez E trazia com o quadro da geração antiga Mas agora é aperfeiçoado no formato dos tubos Dando mais aerodinâmica pra essa bicicleta No caso que a gente tá fazendo aqui é a Reacto 907 Que é montada com um conjunto de peças Shimano Ultegra De 20 velocidades e rodas Fulcrum da Campagnolo O grande lance dessa bicicleta Principalmente no aspecto do canote e do cilindro Na bicicleta do concorrente você simplesmente regula a altura do cilindro E depois tem que cortar o canote do cilindro E praticamente você engessou a bicicleta pro teu tamanho Pode ter um problema com a bagagem num avião Ou mesmo pra carregar dentro do carro As bicicletas deixam as outras um pouquinho pra trás Ahahahah E aí E aí E aí O que é isso?